A Associação Humanitária dos Bombeiros Volontários de Visão A Associação Humanitária dos Bombeiros Volontários de Visão Augusto Maria, Augusto Ferreira Figueiredo, Eduardo Coelho Pinto, Eduardo Rodrigo, Feliciano Ribeiro. Seguiu-se uma sessão comemorativa onde foram medalhados alguns elementos da corporação e na qual o Comandante dos Bombeiros Volontários de Visão, Luís Duarte, aproveitou a presença das inúmeras entidades convidadas para alertar para as principais necessidades da corporação numa altura em que existe um déficit de veículos operacionais. Na opinião do Comandante, torna-se urgente o financiamento das corporações dos bombeiros nacionais, quer por parte do Poder Central, quer por parte do Poder Local. Torna-se necessário ter em conta o urgente e imitável financiamento dos bombeiros voluntários em Portugal, pois só assim poderemos ter bombeiros bem equipados e preparados. Não podem os responsáveis pelo Poder Central e Local continuar a permitir que os soldados da paz andem de mão estendida para agregar fundos que permitam adquirir equipamentos e destinados à aposentação de ações de socorro. No que toca à realidade dos bombeiros voluntários de visão, as dificuldades financeiras também existem. No entanto, podereis ficar a saber que este grupo de mulheres e homens não vira a cara à luta e, além de prestarem um socorro eficaz, também arregaçam as mangas e, em colaboração com a direcção da Associação, tentam por todos os meios ultrapassar as dificuldades como que hoje nos separamos em termos do equipamento, nomeadamente na rolação de frotas e veículos operacionais. Existe a necessidade urgente de subscrevermos algumas ambulâncias de transporte de doentes e a requerirmos uma ambulância de socorro que faz imensa falta no nosso corpo de bombeiros na parte operacional. Já no que se refere a veículos de incêndio, é prioritário e urgente a aquisição de um veículo de combate a incêndios urbanos e industriais, pois o parque habitacional e industrial existente ao processo de Viseu assim o existe. Os bombeiros voluntários de Viseu têm, ao longo dos últimos anos, desenvolvido formações diversas para os seus elementos e o próximo desafio passará por criar uma equipa de intervenção permanente que possa dar resposta às várias situações a que a corporação tem por dever intervir. Só assim poderemos possuir condições operacionais para efetuarmos um socorro rápido e eficaz. Pode V. Exª, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, ter o corpo de bombeiros voltado a lhe dizer como uma força viva de proteção civil e sempre pronto para fazer fácil, difícil e com um complexo desafio que é apostar socorro a pessoas e bens com animada qualidade. A Câmara Municipal de Viseu vem já garantir apoio financeiro aos bombeiros voluntários para ajudar a solucionar os problemas operacionais que a corporação detém.